A Dudinha foi a hashtag vergonha, que vergonha, ó Dudinha, vergonha é roubar, matar e não aguentar carregar a pessoa que você matou. Ah não, é aguentar carregar o que você roubou, né? É isso mesmo, é isso mesmo, vocês entenderam. Deixa eu ver aqui o beatbox do Elitinho. Elitinho vai pro Vapo. Belatinho falou, sai daqui sua fake. Belatinho, se calma no seu coração. Olha a Tiffany Ismael falou, ui. Oi Tiffany Ismael, seja muito bem-vindo. Vamos ver o... Que é isso Elitinho, tá doido e nós temos um artista. Por isso que eu queria que o Elitinho fosse meu editor do canal, porque ele é criativo. Agora não, eu não quis, trouxa. Deixa eu ver o jogo. Deixa eu pôr de novo que eu gostei. Gostei, Elitinho, tá muito divertido. Muito divertido mesmo. Gostei muito. Pera aí, gostei muito do beatbox do Elitinho. Gostei muito, né? O que é isso?